A rochadeira extremo sul, o estourado de Caluna O novinho chegou balançando água colorida Tô louca de MDC que é maldade e brota vida O novinho chegou balançando água colorida Tô louca de MDC que é maldade e brota vida Vem me catucar, vem me catucar com força Vem me catucar, vem me catucar com força Vem me catucar, vem me catucar com força Vem me catucar com força Vem me catucar, vem me catucar com força 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 Sábado chegou e eu não quero ladainha Tô com uma kiss do beat, hoje é festa na prainha Me chama que hoje eu vou, tô querendo putaria Desse jeito que eu gosto, me prende, me chupa Dá tapa na cara, tapinha na bunda Vem, me fode gostoso, fode, fode desgraçado Vem, me fode gostoso, vai, me bota de quatro Vem, me fode gostoso, fode, fode desgraçado Vem, me fode gostoso, vai, me bota de quatro Vem, me fode gostoso, fode, fode desgraçado Vem, me fode gostoso, vai, me bota de quatro Vem, me fode gostoso, fode, fode desgraçado Vem, me bota gostoso, fode, fode, seu safado Max, viola, no beat, esse é o brabo Me arrastou pra sua casa, me jogou na sua cama Deu tapinha no popô, do jeito que a Belga ama Sexo bruto e sem pudor, minha pepeca te apaixona Um pra você, tô que tô Bota, bota de ladinho, vem me socando com força Puxando meu cabelinho, ai meu Deus que coisa louca Vem me machucar com força, vem me machucar com força Bota, bota de ladinho, vem me socando com força Puxando meu cabelinho, ai meu Deus que coisa louca Conquista recorde produtora, mais um hit de milhão Chegou a mandraca, a malvada dos paredões Max Viola no beat Me arrastou pra sua casa, me jogou na sua cama Deu tapinha no popô, do jeito que a Belga ama Sexo bruto e sem pudor, minha pepeca te apaixona Um pra você, tô que tô Max Viola no beat Bota, bota de ladinho, vem me socando com força Puxando meu cabelinho, ai meu Deus que coisa louca Bota, bota de ladinho, vem me socando com força Puxando meu cabelinho, ai meu Deus que coisa louca Chegou a mandraca, a malvada dos paredões Max Viola no beat 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 Max Viola no beat